Seja bem-vindo ao Leão Grupo Entrevista, o novo quadro aqui do canal da Leão Grupo. Eu tenho mais uma vez o prazer de ter a presença do nosso senhor Leonardo Leão. E hoje, nesse quadro de estreia, Leão, aqui no canal, mais uma das novidades que a Leão Grupo está apresentando ao seu público, a gente tem a ilustre presença da Gabi, que você já conhece, do canal Turista Orlando, que vai conversar, vai ter um bate-papo aqui conosco, comigo e com o Leão, sobre esse momento que a gente está vivendo. É um momento aí em que está todo mundo ainda muito apreensivo, cheio de incertezas, mas com algumas esperanças que eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem carregado também dentro do coração. E aí a gente queria falar um pouquinho, Gabi, primeiro falar que é um prazer ter você aqui nesse quadro de estreia. Obrigada, gente. Obrigada por estar sendo aí, Leão. É, é uma influenciadora das mais importantes aqui de Orlando e a gente tem o prazer de ter você aqui com a gente. Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho quanto tempo você mora aqui em Orlando, quanto tempo você está vivenciando esse sonho americano. Na verdade, eu moro aqui nos Estados Unidos faz uns dois anos e meio, mas nesse meio tempo eu morei um ano em Miami. Porque a gente achou que ia gostar de Miami e tudo mais, a gente ia de Floripa, praia, aquela questão, mas não teve jeito. O meu negócio é Orlando, né? Eu já tinha, então a gente acabava tendo que ficar fazendo esse trajeto. Muita gente acha que é pertinho, é, mas é cansativo, né? Sim, sem dúvida. Então a gente resolveu vir de vez pra Orlando em março do ano passado, 2019. E é isso aí, a gente está aqui agora passando essa situação, né? Todo mundo junto. Mas se Deus quiser, vai passar em breve. Sem dúvida. Gabi, como você sabe, Gabi tem muitos seguidores e tem um canal muito bacana, as redes sociais dela, onde ela apresenta aí dicas sobre Orlando, sobre o dia a dia de Orlando. E eu queria aproveitar, Gabi, antes da gente passar a bola pro Léo também, mas eu queria aproveitar e até te perguntar o que você tem sentido falta nesses tempos, ou nesses dias aí de isolamento social? Como é que tem sido a sua rotina? O que mudou na sua rotina nesses dias? Na verdade, pra mim, mudou absolutamente tudo, né? A minha vida era na rua, eu praticamente acordava, saía de casa ali meio dia e voltava só à noite, porque o que o pessoal quer ver de Orlando é a rua, são as lojas, são os parques, enfim. Como o meu foco sempre foi turismo, mas desde que eu me mudei pra cá, começou a ter o interesse em pessoas que querem vir morar aqui também. Então por isso que a gente entrou nesse outro lado com o Léo e tudo mais. Mas hoje em dia, ainda sim, Orlando é, sei lá, 80% turismo, é o meu canal, é o que eu tenho de pessoas interessadas. E mudou tudo, né? Porque eu sempre tava indo pro parque, três vezes por semana parque, quatro vezes por semana ali mercado, lojas, mostrar alguns passeios diferentes, praias, coisas diferentes pra fazer aqui em Orlando. E agora a gente tá preso dentro de casa, né? Eu tive que criar um cronograma completamente diferente, muita criatividade pra gravar vídeo e surgir assuntos dentro de casa. Mas o que o pessoal quer saber agora é como tá a situação aqui, não tem jeito. E a galera ajuda nesses dias de isolamento em que você tá tendo que ter criatividade, a galera tem ajudado com as pautas e tal? Sim, sim. Eu sempre deixo caixinha de perguntas no Instagram, a gente faz enquetes no YouTube, pra saber o que eles querem ver também, né? Porque todo mundo tá em casa e eu falo, aproveita agora que você tá em casa e planeja a sua viagem, ou planeja se você quer se mudar pra cá. Não dá pra ficar parado só sofrendo, né? Então, a gente tem que se organizar e aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Léo, e a sua rotina? Você acabou de ser pai, você já tem uma filha? Filho. Filho, qual a idade? Quatro meses, quatro meses. Não, mas já tinha uma filha de onze e agora o filho mais novo tem quatro meses. E aí, como é que tá essa nova rotina de uma segunda paternidade, mas nesse momento de isolamento, o que mudou? Exato, foi um turbilhão, né? A gente já vinha nesse turbilhão de filho novo e tudo. E essa expansão do nosso escritório também, bem pujante. E essa vinda da pandemia deu uma mudança definitivamente aqui na nossa rotina. A gente, atendendo a ordem das autoridades americanas, a gente precisou botar parte do pessoal pra trabalhar em casa. Eu também precisei me recolher um pouco. Eu tenho minha mãe em casa, que já é uma idosa também, é um recém-nascido. Então, a gente precisou se resguardar um pouco durante esse período. E em relação aos nossos seguidores, aos nossos clientes, nosso público, a gente notou também uma mudança. A gente veio aqui diversas vezes sugerir isso também, né? Da pessoa, eles estão agindo talvez um pouquinho menos, mas estão se planejando muito mais. Legal. Hoje a gente vê que as pessoas estão com mais tempo pra pensar no que vão fazer, pensar no projeto deles e é isso realmente que a gente tem orientado. Aproveita esse momento com a sua família, aproveita esse momento mais livre e um pouco distante das suas atividades do dia a dia, pra pensar no seu futuro, pensar no que realmente você quer. E eu acho que esse momento de doença aí, batendo a porta aí de todo mundo, as pessoas param pra pensar o que elas querem da vida, né? Repensar a vida, né? Repensar e ver, caramba, vale a pena eu viver uma vida que eu não tô satisfeito e a doença tá ali à minha porta, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem notado muito isso, os clientes dando esse feedback pra gente. Olha, Léo, eu ficava com esse sonho adormecido aqui dentro de mim e tudo, mas com tudo que vem acontecendo, isso veio pra fora e eu quero sim tomar uma decisão na minha vida, quero mudar de vida, quero ir pra outro país, quero ir pros Estados Unidos, quero botar meus sonhos em prática. E isso tem sido muito positivo nesse momento. A gente sempre consegue tirar algo positivo no momento desse, né? Sem dúvida. Gabi, você é uma especialista aí nos parques. E Orlando, né? Você fala bastante sobre isso lá nas suas redes, no seu canal. O que você tá percebendo que o seu público tá sentindo mais falta? Seria da Gabi nas compras? Seria da Gabi mostrando os lugares turísticos? Ou seria da Gabi nos parques? Eu acho que é uma mistura de tudo, né? Porque sempre que a pessoa vem pra cá, ela não vem pra fazer uma coisa só. Sim. Então, eu acho que o lúdico é o parque que o pessoal sente falta, de ver aquela magia, de ver os shows, de ver as paradas, de ver aquela coisa mais bonita. Mas o pessoal adora ver preço, né? Não tem jeito comparar. Prazer, né? Porque o pessoal vem pra cá fazer compra, né? A gente brinca que é o roteiro da família tradicional brasileira, né? É o parque, o outlet, o Walmart. Eu não sei vocês, mas eu vi uma foto assim que houve o fechamento dos parques. Eu vi algumas fotos, até nas redes sociais e tal, foto de drone mostrando os parques fechados e absolutamente vazios. É um negócio, sabe, assim, que é impensador. É assustador. Porque era impensável algo assim, sei lá, três meses atrás, você imaginava. Se alguém dissesse pra você assim, olha, Orlando, os parques vão ficar fechados. Disney fechado, não vai ter ninguém na rua. Era absolutamente assustador, né? Mas eu acho que, em compensação, eles devem acelerar alguns projetos aí, né, Gabi? Eu acho que obras que eles vinham fazendo e tudo, talvez eles antecipem. Sim, eu também acho, é. Questão do castelo, que tava em reforma. Ano que vem a Disney, aqui de Orlando, completa 50 anos, né? Então tem muita coisa em obra dentro dos parques. Porque eles querem estar com tudo pronto pros 50 anos da Disney. Então eu acho que vai ficar pronto um pouco antes do que tava previsto antes, espero. Orlando é, inevitavelmente, Orlando é uma cidade que respira o turismo. E você, como é alguém que tá envolvida nesse setor, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua perspectiva no pós-pandemia. A gente sabe que tá vivendo dias complicados, mas vai passar. Cedo ou tarde, de forma gradual ou não, mas isso vai passar. E aí a minha pergunta pra você é a seguinte, Gabi, qual que é a sua perspectiva com relação à retomada do turismo aqui em Orlando, por exemplo? Então, nessa parte é tudo achismo, né? O que a gente acredita, com base do que a gente lê e tudo mais. E assim, ó, eu realmente acho que tudo vai voltar ao normal em breve, se Deus quiser, mas eu acho que não vai voltar a ser como era antes. Muita gente tá até comparando com o 8 de setembro e falando que vai ser uma mudança drástica. Sim, de comportamento até. Sim, pra entrada dos parques, por exemplo. O que muito se especula é que vai ser, sim, necessário medir a temperatura de todo mundo que tá entrando. Vai ser necessário usar máscara. Provavelmente também a capacidade dos parques, estão falando de um terço, um quarto do normal. Então, assim, eu acho que vai voltar. Eu vejo que tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que não querem mais vir de jeito nenhum, por enquanto, por pelo menos um ano, porque estão com medo, realmente, de Estados Unidos, né? É o país que tem o maior número de casos. E tem as outras pessoas que só estão esperando o parque abrir pra vir. Já estão dentro do avião, já estão com a mala pronta. Agora, é importante também dizer que o estado em que... O Estados Unidos, de fato, hoje, isso é inegável, é um fato. É o epicentro do número de casos do Covid-19. Mas que o estado que tá mais afetado não é a Flórida. Que é o estado de Nova Iorque, a cidade de Nova Iorque. Por exemplo, aqui no condado de Orange, condado de Oceola, né? Quem não mora aqui, por vezes, pode não entender, né, Léo? O que é condado? Até pelo estilo de vida, né, também. Até pelo estilo de vida. O estilo de vida, você imagina, não? Aqui não tem essas aglomerações. A disseminação de vírus. Por isso que a Disney foi um dos primeiros lugares a fechar. A fechar. Os grandes prédios, né? Prédio pra tudo quanto é lado. Então, quanta gente mora no pé. O estilo de vida aqui é diferente. Porque as pessoas andam no seu próprio carro, não tem o transporte público. As casas são mais distantes umas das outras. Você não vê pessoas andando pela rua. Então, eu acredito que isso também seja um grande... É legal o Léo falar isso, porque quem tá no Brasil, quem talvez nunca tenha vindo pra cá, sonha e tá planejando vir, às vezes não consegue entender ou imaginar que... Por exemplo, quando a gente falar da Flórida, não tem transporte público. Pode soar um negócio esquisito. Não tem transporte público. Pois é. Essas e outras informações você vai aprendendo lá no canal, vai aprender aqui no canal da Leão Group. Mas a verdade é que, de fato, o estilo de vida aqui na Flórida difere completamente do estilo de vida de outros centros, né? De outros lugares aqui nos Estados Unidos. Qual que é a sua perspectiva, Léo? Como empresário, como alguém que tem um trabalho forte dentro desse setor de imigração, o que você tá esperando aí pela frente? Como a Gabi falou, né? Muita coisa é achisma. A gente se baseia muito em crises anteriores. E como houve a recuperação, como que foi o pós-crise. E, assim, a nossa opinião pessoal é de que, realmente, o mundo não vai ser mais o mesmo. E isso é claro. Toda crise gigante dessa, global, que houve, o mundo voltou diferente. Então, a gente acha que, realmente, as empresas já estão refletindo em relação a alguns procedimentos que elas utilizavam. E hoje, já não... A gente vê entrevistas de diversos CEOs. Acho que eu li uma entrevista ontem dos CEOs dos principais bancos lá no Brasil, falando disso também. que eles vão repensar essa questão do home office. Isso é uma coisa que vai mudar, realmente, na rotina das empresas. Muitas funções vão, sim, ser executadas via home office. As pessoas vão reduzir custos em relação a isso. E a gente vê, também, essa área digital, área de videoconferência. Pessoal, isso é o que vai acontecer. O novo mundo está junto aí. Chegou para ficar, né? Chegou para ficar. Em compensação, a gente vê que, historicamente, em casos onde a crise econômica, a crise se instaurou por um fator externo, seja uma guerra mundial, seja pandemias, a recuperação é muito mais rápida do que como em 2008, onde a crise veio intrínseca, de um fator interno à própria economia. Então, a gente já vê reportagens, um exemplo, a loja da Hermê, em Pequim, reabriu. No dia que ela reabriu, vendeu mais de 2 milhões e meio de dólares. Então, a gente vê que países baseados no consumo, onde a economia está muito baseada no consumo, existe um efeito que a gente chama de efeito chicote, onde existe uma demanda de consumo muito reprimida e as pessoas, assim que ficam liberadas de consumir, elas vêm vorazes para consumir. A gente, outra análise legal de ser feita, a Amazon, as ações da Amazon estão subindo muito e a Amazon está ganhando muito valor de mercado. Por quê? As pessoas estão em casa, mas continuam com a necessidade de consumir. Eu acredito que os países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, tenham uma tendência a se recuperar um pouco mais rápido do que o Brasil, por exemplo. Aqui a relação trabalhista ajuda muito nisso. Um exemplo é que os profissionais, por exemplo, de um restaurante, eles estão em lay-off, que a gente chama. Eles estão em stand-by. Assim que as atividades forem retomadas, a equipe está lá no dia seguinte. É diferente do Brasil, onde a lei trabalhista deixa as coisas um pouco mais engessadas e a pessoa vai ter que contratar novos funcionários e tudo. E isso pode levar a economia a demorar um tempo mais. Um pouco mais a se recuperar. Então a gente sempre fala isso. Talvez você aí que está no Brasil, pensa um pouquinho nessa retomada, em olhar para o mercado externo, pensar em internacionalizar suas atividades. Pode ser uma boa saída para que você retome o seu faturamento, retome as atividades da sua empresa ou do seu negócio de forma mais rápida. Maravilha. Gabi, eu queria que você primeiro soubesse da nossa gratidão. Obrigado por estar aqui nesse primeiro quadro. Eu que agradeço. Que você também fizesse o convite aos seus seguidores para estarem acompanhando o nosso canal também. Claro, com certeza. Se você pudesse também levar todo o nosso carinho aí, essa galera que te acompanha diariamente aí, querendo saber, ávida por informações sobre Orlando, sobre como é ser turista em Orlando. Sim. Então receba aí o nosso carinho, leve o carinho da gente também. Não, com certeza. A gente está sempre junto aqui com o pessoal da Leon Group. Essa parceria tenho certeza que vai por muito tempo. E a gente vai estar junto. Um vai complementando o outro. O Léo traz um tipo de informação, a gente traz outro. E a gente vai construindo aqui. Maravilha. Obrigado, Gabi. Leão, mais uma vez, obrigado. A gente está junto aí. Daniel, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Tem sido realmente um sonho. A realização de um sonho. Está perto de mim, eu sei, entendi. Também, também produzir conteúdo para esse canal. Isso é um plano que a gente tem há muito tempo, né? Você sabe disso aqui dentro da Leon Group. A gente produzir conteúdo de qualidade, uma informação verdadeira, uma informação que seja de bom proveito aí para a pessoa que pretende vir para cá, pretende passear aqui. Então, a gente espera aí continuar ajudando vocês e enriquecendo o conhecimento de vocês em relação aos Estados Unidos e ao mercado internacional. É isso aí. E é bom lembrar também que a gente tem uma galera por trás aí pensando toda essa questão de conteúdo e trabalhando nos bastidores para que isso aqui seja possível. Mas tem novidades aí, né? A gente vai trazer muito. Eu ia falar isso. Tem muita novidade vindo por aí. A gente está se despedindo do quadro hoje, pedindo para você se inscrever no canal, acionar aí o sininho de notificação e ver se eu estou fazendo certinho para você. Está certo, sim. Compartilha, dá o like, compartilha e segue a gente aí nas redes sociais da Leon Group porque tem, como o Leo disse, tem muita novidade vindo por aí. A gente tem tanto no campo do jornalismo, matérias externas, entrevistas, enfim. É muito conteúdo, de fato, para deixar você bem informado para que você possa, tanto vindo para cá como turista em algum momento, como planejando a sua vinda para cá, para morar, para fazer negócios, para viver o sonho americano, você tenha toda a informação de qualidade, uma informação que pode te ajudar a tomar as melhores decisões. Está certo? Forte abraço e até a próxima semana. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.